Olá, bom dia, que bom estar aqui com vocês, compartilhando desses momentos especiais, momentos de fé, de conexão, onde nós erguemos a nossa voz sempre para aclamar a um Deus que pode todas as coisas, para que Ele nos restaure, para que Ele nos abençoe, para que Ele guie os nossos passos e fortaleça os nossos pés. Ele jamais nos deixará tropeçar, Ele jamais nos deixará pelo caminho, pelo contrário, a mão dEle estará conosco todos os dias. E essa declaração que nós fazemos todo dia aqui, nesta oração do dia, ela é muito importante e que ela se cumpra na sua vida, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Isso é todo dia, as orações não são repetidas, são novas orações todos os dias, essa é uma nova oração, para que a bênção de Deus chegue a você, chegue a sua casa, cultive essa rotina de estar aqui todos os dias em conexão, em fé e todos os dias você será grandemente abençoado e protegido. Então, coloca nos comentários agora, nada faltando. O que você não quer que falte? Coloque aí. Não falte a saúde na minha casa, não falte a compreensão, não falte o amor, não falte a alegria, não falte a felicidade, não falte a cumplicidade, não falte o afeto, não falte nada. nada quebrado, nada quebrado, que as relações que um dia foram danificadas por algum problema, sejam reparadas e recuperadas, que casamentos sejam restaurados, que famílias sejam transformadas, que vidas sejam ressignificadas e que nada quebre, que os seus bens sejam protegidos e você esteja guardado. Que nada fique fora do lugar. O que está fora do lugar? Suas emoções? Você tem brigado, discutido, tem tido problemas com pessoas próximas no trabalho? Coloque tudo isso no lugar, coloque as suas emoções no lugar, volte a sua rotina diária e se você não tinha, vamos criar uma rotina que vai trazer hábitos saudáveis, que trará uma vida de paz e de grandes vitórias para você. Estamos aqui para dizer, você não está sozinho, você não é mais um rosto na multidão, estamos contigo para trilhar o caminho dos vencedores e enfrentar cada luta que nós temos. Coloque aqui agora o seu pedido de oração. Você já é inscrito no canal? Que bom! Se você não é, clica na palavrinha inscrever-se. Inscreva-se no canal. Isso vai fazer com que todo dia, cada oração que for feita, o seu nome esteja ali em cada oração. E a sua vida será grandemente abençoada. Muito, mas muito abençoada. Inscreva-se, ativa o sininho e a palavra todas. Isso faz com que você esteja incluído em cada oração aqui no nosso canal, protegido e abençoado. Tá bom? Faça isso agora, já deixa o seu like, o seu gostei. Olha a promessa de hoje para a nossa vida. Tudo é possível, aquele que crê. Tudo é possível, aquele que crê. Marcos 9, 23. A fé em Deus coloca tudo no seu devido lugar. A fé em Deus, guarde isso, coloca tudo no seu devido lugar. A fé em Deus coloca o seu casamento no lugar. Sua saúde no lugar. Suas emoções no lugar. Os seus filhos no lugar de proteção e paz. Coloca o teu coração no lugar. Coloca os seus pensamentos no lugar. Então, tudo é possível ao que crê. É possível para mim, é possível para você. É possível para cada um de nós ter uma nova vida, uma vida plena, feliz e muito abençoada. Vamos orar? Vamos falar com aquele que resolve todas as coisas. É momento dessa oração mais do que especial. Senhor, que bom é estarmos juntos todos os dias nesta oração. Quando o Senhor disse que tudo é possível àquele que crê, o Senhor disse a uma pessoa que estava em pleno desespero, com o seu filho um tanto quanto transtornado. E quantas pessoas não estão aqui orando conosco e precisam de uma resposta para hoje. Precisam da solução de um problema para agora. Preciso de uma transformação imediata. E só mesmo a tua mão poderosa que pode ocasionar essa mudança. Eu quero levantar a minha voz agora por cada pessoa que chegou aqui. E quero pedir a ti, ó Deus, que venha mover as tuas mãos para tocar em cada pessoa que chegou aqui. Jesus, toca agora na vida deste homem. Toque agora na vida desta mulher. Toque agora na vida de cada pessoa que está aqui. Que apresenta esse dia ao Senhor. Todos os projetos que ela tem. Pessoas que hoje, meu Deus, terão audiências, consultas médicas. Vão encarar desafios no seu trabalho, nos seus negócios. Que suas vendas cresçam. Que seus negócios prosperem. Que a mão do Senhor esteja com ela em cada novo desafio. Que o Senhor possa protegê-la para que esta força e esperança esteja presente, latente no seu coração. Para que assim, cada desafio que ela tem seja vencido, seja superado. Jesus, eu quero entregar. Eu quero colocar. Eu quero apresentar a vida de cada pessoa que está aqui em tuas mãos. O Senhor não desampara um filho teu. O Senhor não deixa um filho seu sozinho. O Senhor não abandona aqueles que te buscam e te invocam. O Senhor não larga aquelas pessoas que se voltam para ti. Não. O Senhor não abandona ninguém. Então agora, nós levantamos a nossa voz para declarar bênção sobre a casa. Bênção sobre a vida. Sobre a saúde. Sobre os filhos. Sobre os pais. Sobre todos os projetos que essa pessoa tem. e que a mão do Senhor esteja com ela dia e outurnamente para que ela possa enfrentar cada batalha. para que ela possa enfrentar cada desafio. A prosperidade, a alegria e a felicidade estejam latentes em cada coração. Senhor, nosso Jesus, amado de nossas vidas, que nada falte, que nada quebre, que nada fique fora do lugar. Coloca a vida desta pessoa no lugar, Senhor, de honra, de prosperidade, de saúde, de paz, de excelência, segurando nas mãos dela, não a deixando tropeçar. Senhor, pelo contrário, protegendo e guiando a sua vida, essa grande jornada, e que ela tenha sucesso em tudo o que fizer. Eu abençoo todas as pessoas que estão aqui. Entrega suas vidas, seus projetos e seus caminhos em tuas mãos. Não nos deixe cair e tropeçar, mas nos proteja, nos livra e nos guarda. Eu abençoo você, sua casa, sua família, todos que você ama e quer bem. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu desejo a você o melhor desse mundo. Que você prospere, que a sua família seja feliz e que o melhor de Deus esteja com você. Compartilhe essa oração, mande para um amigo, para uma pessoa querida. Essa declaração se cumpre. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar.